Música Nós estamos aqui na Tropical Materiais para a construção Porque nesse dia 28 acontece o café da manhã em comemoração ao aniversário da Tropical Materiais para a construção E como a gente pode acompanhar, toda a população do município de Ariquemes está em peso acompanhando Principalmente os moradores aqui do setor 9, setor 10, aqui das redondezas do Jardim de Ocho Teixeira Porque além desse café da manhã maravilhoso, tem muita promoção aqui na Tropical Materiais para a construção Mas a gente pode acompanhar aqui, aqui tem desconto de 35% em toda a área de banheiro, cuba, vasos Tem também promoção na área de tintas, onde você encontra tintas com 35% de desconto e é tinta coral de qualidade Tem também toda a parte de liga de banheiro ali, você vai encontrar com 40% de desconto Tem também tintas recicolor com 35% de desconto e tudo isso e muito mais você vai encontrar nessa grande promoção de aniversário Aqui da Tropical Materiais para a construção Mas calma, para você que está em casa, essa promoção vai até dia 3 de abril, viu? Essa promoção vai até dia 3 de abril Então dá tempo de você vir aqui na Tropical Materiais para a construção e aproveitar essa mega promoção Vamos até o Carlos, ele que é proprietário, olha só, o pessoal aproveitando o delicioso café da manhã Tem bolo também para o pessoal, olha que delícia que está isso aqui, gente Então, esse é o café da manhã da Tropical Materiais para a construção Lembrando, viu? Comemorando o aniversário da Tropical Está aqui o Carlos, está aqui todo o pessoal da Tropical Materiais para a construção E a gente vai bater um papo, deixa eu chegar aqui do seu lado aqui para a gente poder conversar Vou falar primeiro com o senhor, qual que é o seu nome? É Antônio João Antônio, trabalha aqui na Tropical? Trabalho Quanto tempo já? Desde quando iniciou, né? Um ano Um ano, né? Faz um ano que a Tropical se juntou ao Grupo Seven, né? E está esse grande sucesso, né, Carlos? Exatamente, exatamente Tem um ano aí que a gente está com a loja e graças a Deus, Deus tem abençoado muito E esse aqui é o resultado que vocês estão vendo, né? De muito trabalho, muita dedicação E acima de tudo, Deus é no controle de tudo, né? Ô Carlos, vamos vir um pouquinho mais para cá, que a gente está contra a luz ali e não vai aparecer o senhor Vamos virar desse lado aqui, tem que ajudar o cinegrafista O nosso amigo Jota aqui, ó Ô Jota, fala aí para nós aí da loja Ô Jota, o senhor conhece a loja já há muito tempo Pois é, é uma alegria estar aqui com vocês, aqui participando do aniversário da loja Eu que tenho lá o meu programa na Rádio Ariquemes, na 90.7 FM E o Carlos Henrique, com a equipe dele, a Ruth, o Grupo Seven, pessoal todo aqui É uma alegria da gente, é fazer parte dessa família, entendeu? Lá no rádio, no meu programa E hoje aqui com vocês, é um prazer muito grande E que Deus ilumine, que Deus abençoe a você, Carlos Henrique, a sua equipe E essa loja maravilhosa E continue assim com esse trabalho bonito, tá? Que é assim que o povo gosta Ô Jota, vale ressaltar que não é só a questão de vir aqui por amizade Mas também pela qualidade dos produtos É cliente fiel também É claro, sim, é isso mesmo É desse jeito que funciona Parabéns pelo trabalho também do senhor A gente que é parceiro de comunicação O seu programa na Rádio Ariquemes, parabéns, viu? Tá aí, muito obrigado E também é um prazer muito grande estar com vocês aqui Que faz parte da comunicação Ô Carlos, vale ressaltar A população comparecendo em peso Aproveitando as promoções também, né? E hoje com esse delicioso café da manhã Exatamente Não tinha uma forma melhor da gente agradecer, né? Aos nossos clientes e amigos A não ser com o café da manhã Fazendo um café da manhã, né? Com uma forma de gratidão aí por eles Por serem parceiros nossos, né? A gente costuma dizer Nós não temos aqui funcionários Nós temos colaboradores E esses colaboradores, eles fazem parte da nossa família Porque a gente passa o dia inteiro aqui na loja A gente passa mais tempo com eles do que com a nossa família Então eles também são parte da nossa família E cada cliente aqui dessa loja Cada fornecedor, indústria, distribuidor É um parceiro nosso E a gente tá aí fazendo Essa parceria com todos Pra que a gente possa tanto Se realizar como loja Como empresário E também atender o cliente da melhor forma possível, né? E como é que foi esse primeiro ano De Trampicama Atrás de Condução Com o Grupo Seven? Te surpreendeu? Olha, eu confesso que A gente se surpreendeu Surpreendeu Foi algo que Só Deus pode explicar Só Deus pode explicar A gente tem os momentos de dificuldades, né? Nós estamos passando por um momento de recessão Política, econômica Mas a gente tem colocado a loja nas mãos de Deus Deus tem Tem segurado Deus tem nos fortalecido Deus tem abençoado Toda a loja Tem abençoado os funcionários A gente tem orado Pelos funcionários A gente tem orado pelos nossos clientes E Deus tem abençoado Porque todos os dias A gente tem recebido muitos clientes E não só Clientes assim Que vieram comprar a primeira vez Clientes que estão voltando Porque ficaram satisfeitos Porque foram bem atendidos Então Não é difícil você fazer a primeira venda Difícil é você fazer a segunda A terceira A quarta Isso demonstra o que? Que o cliente está satisfeito Que ele gostou E aqui nós estamos com a loja Vocês viram aí É um mix de produtos Que nós fizemos Um mix para a loja A gente tem diversidade de produtos A gente tem qualidade de produtos A gente atende pessoas De todas as classes A gente atende o pessoal do sítio O pessoal de outras cidades Então Isso é um prazer para nós A gente fazer Outras famílias felizes Não pensando somente No lado econômico No lado financeiro Mas pensando também No lado emocional De ver as pessoas felizes Com o trabalho que a gente está fazendo E vale ressaltar isso Que você mencionou Não só atender na região de Iriquemes Mas também em toda a área rural Como a entrega de qualidade Exatamente Nós temos entrega A gente tenta A gente tem uma equipe Muito boa de depósitos E a gente tenta alinhar Para que essa entrega Seja o mais rápido possível Estamos no período de chuva Às vezes a gente programa A chuva atrapalha Mas a gente tenta Sempre fazer uma entrega O mais rápido possível Claro que Vai ter aquele cliente Que não vai ficar muito satisfeito Mas a gente entende Às vezes a gente não consegue Fazer da melhor forma possível Mas a gente tenta Vai aprendendo Vai aprendendo E o que você falou também É muito interessante A gente Através da rede de comunicação O pessoal da mídia Vocês E os outros parceiros nossos A gente tem alcançado Um público muito grande Não só em Iriquemes A gente atende gente Clientes de Cujubim Machadinho Montenegro Cacaulândia Até de Porto Velho Jaru Pessoas que estão aqui Rio Crespo Que vem aqui comprar com a gente Por quê? Porque viram a propaganda Na sua cidade Isso é muito interessante E vale ressaltar também A gente está falando De aniversário da Tropical Hoje dia 28 Terça-feira É o Delicioso Café da Manhã Só que a promoção Ela se estende Ela vai até em abril Exatamente A nossa promoção Começou dia 20 de março E vai até o dia 7 de abril Então você que ainda Não veio Não teve oportunidade De vir A promoção se estende Até o dia 7 Então fique tranquilo Você pode esperar O dia certo Venha Que nós vamos estar aqui Para melhor lhe atender Deixa eu já me corrigir aqui No início da matéria Eu disse que era até dia 3 Não é até dia 3 Tem mais dias ainda Para você aproveitar É até dia 7 de abril Que você tem aí Os dias para poder aproveitar Esse aniversário da Tropical E vale ressaltar Várias promoções A gente pode mostrar ali Meu cinegrafista Com 40% de desconto Na linha de iluminação Aqui você vai encontrar Botas né São botas aqui Com 20% de desconto Em toda loja Tem essas plaquinhas Espalhadas com os descontos Todos os produtos Nossos estão com desconto E o que chama atenção São a linha de pisos Porcenalados Com 35% de desconto Fala um pouquinho mais Dessa promoção Olha É promoção de verdade Então ali são Os preços reais Dos produtos Nós não aumentamos Os preços Para dar o desconto Então nós temos produtos Que chegam até 35% de desconto Então aquela pessoa Que quer comprar um produto Com qualidade E barato Ela vem aqui na Tropical Tem tintas Tem É assim Eu agora sou oficialmente O garoto propaganda Da Tropical E uma das promoções Que me chamou A atenção Foi também na linha de banheiro A gente sabe que hoje Construir um banheiro Se tornou um Consegue ser até mais caro De construir Outras áreas da casa E aqui a pessoa Consegue economizar muito Na construção do seu banheiro Nós estamos com promoção De vasos Vasos simples Vasos monoblocos A gente está com promoção De cubas Pias Torneiras Ducha Chuveiro Então toda parte De acabamento De banheiro Está na promoção Então a pessoa Que quer Fazer o acabamento De sua casa Com qualidade E enxugando o preço Vem para a Tropical Carlos Parabéns Pelo grande trabalho Realizado aqui No município de Eriquemes Parabéns pela Tropical Mantares para a construção O Grupo Seven Com certeza só tem a ganhar Com essa grande promoção Que você está realizando E claro Com essa loja excelente Que vocês Continuaram Vamos dizer assim Mas transformaram ela Completamente Dá um giro Meu cinegrafista Para a gente mostrar Como é que está Essa loja Ela está sensacional A gente tem que Paramizar o trabalho De vocês Obrigado A gente que agradece E estamos juntos Está certo Olha quem está aqui Do meu lado Falou que não queria aparecer Mas eu peguei ele No susto Esse aqui é o Jorge Ele é Arinaldo Desculpa Ele é o Arinaldo Ele é gerente Aqui da Tropical Arinaldo Vamos para lá um pouquinho Para a gente não pegar Contra a luz aqui atrás Arinaldo Fala para a gente O senhor que está Gerenciando essa loja Está com o pessoal Aqui sempre Fala para a gente Como é que é Comandar toda essa equipe E como é que é Atender o público De Ariquemes Trazendo promoções Trazendo novidades E claro Deixando esse pessoal feliz Que está construindo E reformando A casa deles Isso tem sido Um aprendizado Todo dia A gente tem procurado Liderar a equipe Da melhor forma possível Que seja Que Que tenha um ambiente Agradável Para poder trabalhar Um ambiente Bem Leves Para que eles possam Desempenhar da melhor Forma possível E atender os clientes Que é essa nossa Grande preocupação É o bom atendimento E o pós-venda também A gente tem essa preocupação De De estar ligando para o cliente Sabendo Procurando saber O que ele está precisando Se Se Foi atendido Com satisfação Se tem alguma Observação a fazer Esse é o propósito Da loja E a gente tem procurado Assim De uma maneira Bem Cuidadosa Prestar atenção Nesse Nesse ponto Foi o que o Carlos disse A primeira venda Ela é fácil Agora A segunda A terceira A quarta venda É um pouco mais complicado É esse carinho Que vocês tem Com o cliente Num pós-venda Que faz toda a diferença Exatamente Essa é a preocupação E a filosofia da loja É atender bem Para tê-los Sempre com a gente Porque Eu acredito Que O bom atendimento Você Tratar bem O teu cliente É fundamental E o pós-venda É que é o interessante Porque Muitas vezes Você Quer vender o produto E depois que o cliente Comprou Pronto Esquece o cliente Não A gente tem essa preocupação De estar ligando De estar perguntando Se está tudo bem Se quer alguma coisa Precisa de alguma coisa Se foi bem atendido Essa é a preocupação Do grupo E da loja tropical Essa nova direção O Carlos Assumiu Há pouco tempo E me convidou Para gerenciar E assim Para mim tem sido Um ponto muito positivo E um aprendizado Todo dia Como eu falei Anteriormente E Arinaldo A gente pode se dizer Que Surpreendeu vocês Vocês que já estão Há um ano Com o grupo Seven Assumindo a tropical Atrás para a construção Eu conversando Com o Carlos Ele disse que Foi surpreendente A aceitação do público Os clientes Voltando Clientes que não Compravam mais Voltando Fez toda a diferença Foi tão surpreendente Que a gente Para você ter uma ideia A gente tem cliente aqui Que não comprava Era cliente Da Antiga gestão E Por algum motivo O pessoal Deixou de comprar aqui E Tem cliente aí Que Tem ficha aqui Há mais de Dez anos E a gente conseguiu Resgatá-los Hoje está comprando Com a gente novamente Está sendo bem atendido E Essa é a preocupação Da loja No momento Do Carlos Proprietário Que sempre Deixa a gente Bem à vontade Para tomar as decisões Certas E sempre Com muito cuidado Com muito cuidado Prestando atenção Para não Não Desagradar Ter muito cuidado Na abordagem Ao cliente No atendimento em si Para a gente finalizar O bate-papo Com o senhor Convida também Os novos clientes Para vir conhecer A Tropical Materiais Para a construção Aqueles que não conhecem Que não visitaram A loja ainda Porque a loja Está surpreendente E a promoção Vai até dia 7 de abril É Exatamente A promoção Vai até dia 7 E Aqueles que Que ainda não Vieram à loja Não conhecem Aqui Vem aqui Dar uma olhadinha No nosso chão Está bem diversificado Promoção Vai até o dia 7 A gente tem Muito produto Muita novidade Na loja E O carro-chefe Nosso É o atendimento Então Vem aqui Confira Se você tiver um orçamento De uma outra De uma outra loja Vem aqui Conversar com a gente A gente dá um jeito De cobrir De ajustar Para que fique bom Para o cliente E para a gente também Muito obrigado Muito obrigado Parabéns pelo trabalho Do senhor Parabéns pela equipe Trope Calma Atrás Para a construção E que o crescimento Continue É, eu que agradeço Aqui toda a equipe Da Da TV Do povo E em especial Ricardo Ricardo Meu amigo pessoal Um grande abraço A todos Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço Isso porque eu Não queria falar Muito obrigado Vamos mostrar mais Um pouquinho da loja Mostrar os clientes Que estão aqui Participando Desse grande café da manhã E olha só Que maravilha Gente Tem pãozinho Tem café Tem suco Tem bolo Isso aqui Eu acho Que é arroz Doce Olha que delícia Gente Tudo isso Para você poder Aproveitar Aqui na Tropical Materials Para a construção Muito obrigado Deus abençoe o senhor Olha só As pessoas Estão vindo Estão comprando Estão vendo os preços Estão aproveitando Porque essa promoção Ainda continua Hoje dia 28 Terça-feira É apenas o café da manhã Comemorando Esse mês de aniversário Da Tropical Materials Para a construção Mas a promoção Vai até dia 7 De abril Então dá tempo De você aproveitar Vamos dar um passeio Pela loja Vamos falar um pouquinho Com os clientes Que estão comprando Hoje aqui na Tropical Materials Para a construção Bom dia Dá licença Vou atrapalhar um pouquinho O senhor Qual que é o nome do senhor? Paulinho Paulinho Aproveitando as promoções Da Tropical Aproveitando Tá bom? Tá barato? Tá barato Tá certo Parabéns Obrigado Tá barato Tá certo Tem mais gente comprando Dá licença Deixa eu falar um pouquinho Com o senhor Qual que é o nome do senhor? Não mostra eu não Ah, não quer aparecer Não tem problema Eu sou PJ Eu sou pintor É pintor? Então vamos falar Do trabalho do senhor Tenho parceria com a loja Olha aí Cliente e eles me indicam serviço Qual que é o nome do senhor? PJ 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 O pessoal que quer aproveitar Para poder pintar a sua casa Tem que ter produtos de qualidade E o senhor sabe Onde é que compra, né? Produto de qualidade E profissionalismo Andam junto Se você presta um bom serviço E tem um produto de qualidade Você vai ter um material de excelência E fala pra gente Como é que é aproveitar E comprar produtos de qualidade Aqui na Tropical Aqui tem um bom preço E tem um produto de qualidade, né? Aqui tem um bom preço Tem produto de qualidade E tem um bom atendimento É isso aí Por isso que nós somos parceiros Ó, e a gente não tá Isso não foi combinado, viu? Ele é cliente fiel aqui da Tropical Tá aproveitando a promoção também Que tem desconto na linha de tintas Você viu lá 35% de desconto Sim, tô fazendo uma reforma aqui perto Eu já comprei aqui 10 mil e poucos reais de material Só pra essa reforma Tá certo Parabéns E um bom trabalho pro senhor Pessoal que quer te contratar Qual que é o telefone? 98415-8909 Tá certo PJ Pintor Equipe Atitude E aí Parabéns Obrigado, viu? Olha aí O pessoal Não é só pessoas Que vão construir e reformar Mas também pessoal Que trabalham Pedreiros Pessoal que mexe com pintura Pintores também Estão aqui Estão aproveitando A promoção da Tropical E tem gente comprando, viu? Eu quero que a gente vai até lá Vamos até lá nas tintas Que eu quero mostrar as tintas Da Tropical Vou ficar um pouquinho de costa na câmera Mas é só pra gente chegar aqui Na linha de tintas Porque tem um profissional em tintas ali A gente vai bater um papo com ele, sim E tem pessoal aqui que tá comprando O pessoal tá vindo, tá adquirindo Porque tem uma promoção especial em tintas Dá licencinha Eu vou só atrapalhar um pouquinho a venda Qual que é o nome do senhor? Emerson Emerson A gente pode destacar Promoção especial em tintas Nessa promoção de aniversário É aqui na Tropical, né? Exatamente A gente tá fazendo um ano, né? Agora Hoje completa um ano A Tropical agora com o Grupo Seven E a gente tá com essa promoção especial aí De 30% a 35% Nas tintas E outras linhas até 50% Linha Coral e Recicolor Com 35% de desconto Exatamente E outras marcas Com 50% de desconto Pro pessoal que quer Comprar tinta de qualidade É só encontrar aqui A gente vê que tem uma máquina Que dá até pra escolher A cor perfeita da casa Exatamente São mais de 5 mil cores Pra você Pro cliente, né? Aliás Escolher a cor que quiser E a gente prepara na hora E hoje com um delicioso café da manhã O senhor que trabalha aqui Aproveitou também, né? Com certeza Estamos aí Então o senhor que tá comprando aqui Eu vou bater um papo com ele Dá uma volta aqui Meu cinegrafista Vem até aqui Vamos fazer um giro Qual que é o nome do senhor? Daniel Daniel aproveitando as promoções de tinta Da Tropical Estamos vendo os preços aí A ver se condição de comprar ou não, né? Tá gostando? É, eu tô vendo Quando nós começamos a ver agora Eu cheguei de agora Eu tô atrapalhando então A venda do homem Desculpa Não tá atrapalhando não Tá bem, bom demais Tá certo Parabéns Obrigado, viu? Por estar aproveitando as promoções Já aproveitou o cafezinho? Já tomei Já Tava bom? Isso aí a gente não enjeita É o primeiro que a gente vai Tá certo Ah, bom demais Tá certo Obrigado, viu? De nada Tá certo O pessoal ali também tá comprando Vamos aqui pro lado de cá Que eu quero mostrar também A parte de pisos e porcelanatos também Que tá com promoção Olha só a parte de luminária também Uma mais bonita que a outra Você encontra aqui também Na Tropical Materiais pra Construção E aqui é a parte que eu quero mostrar Pra você que tá em casa Toda essa parte de pisos e porcelanatos Você vai encontrar aqui na Tropical Materiais pra Construção Com 35% de desconto Aqui você tem pisos Olha só Um mais bonito que o outro E tem também Esses aqui Fosco Um mais bonito que o outro Que você vai encontrar Com 35% de desconto E tem também a linha de porcelanatos Olha só Que coisa mais bonita Que você encontra aqui Na Tropical Materiais pra Construção Um mais bonito que o outro Vamos falar com o pessoal aqui Gente Dá licencinha rapidão Bom dia Qual que é o nome do senhor? Emerson Emerson aproveitando a promoção? Positivo Tá reformando a sua casa Ou tá construindo? Construindo Construindo do zero Do zero E fala pra gente Vai colocar piso ou porcelanato? A dúvida tá cruel Tá cruel né Mas o preço aqui tá bom? Tá excelente o preço Gostei do preço Bem bacana mesmo Vai aproveitar? Vou aproveitar Tá certo Parabéns Tá construindo em qual bairro? Do Jardim Zona Sul Jardim Zona Sul Um bairro que tem constante crescimento Comprou o terreno novo E agora tá construindo a casa Isso mesmo Comprei o terreno e tô construindo Eu ia comprar já pronto Mas eu prefiro construir do zero Do meu jeito Que é bom que você constrói ela Do jeito que você quiser né Isso Que vai ser pra sempre né É o meu conforto pra O povo acha que comprando já pronto É melhor Mas eu acho melhor eu fazer Ah eu concordo também Que até um pré que eu botar Eu sei que tá no lugar certo Além disso Aqui você tá vendo só os pisos Ou tá vendo os outros materiais também É eu tô vendo só os pisos Por enquanto só os pisos Mas a gente vai por etapas E te surpreendeu o preço né Muito bom o preço Tá certo Tá bacana mesmo Excelente Parabéns viu Obrigado Pela construção Parabéns pela construção Obrigado por estar aqui na Tropical Aproveitando as promoções E tem um cafezinho ali Fica à vontade Pra depois você ir lá E saborar aquele cafezinho Tá ok Obrigado Tá certo Vamos falar com o vendedor aqui Rapidão Qual que é o nome do senhor? Dior Clay Dior Clay Promoção especial É só aqui na Tropical né Só na Tropical Deu a louca no patrão Eu costumo falar né A louca no Carlos E é isso aí cara Estamos aí pra atender melhor vocês Fazer o melhor preço Tá bom Brigar com a concorrência Qualquer coisa Estamos aí pra nós Atender vocês da melhor maneira possível Tá bom Tá certo Eu não vou estender Oi Pra brigar tá aí Tô quase desistindo de comprar Ele tá aqui Vamos ali É É a tática do vendedor Ele tá certo É bom Ele é bom Ele é bom vendedor Vai comprar com ele Vamos comprar Vai comprar Vamos comprar Fechar a venda aí com o meu amigo E ficamos aguardando vocês aqui Na nossa loja Tá bom É vale ressaltar A promoção vai até dia 7 de abril A promoção vai até o dia 7 E com os preços imbatíveis Tá gente Vocês podem vir Não é preço só de panfleto não Vocês podem vir Que aqui vocês vão ter um bom atendimento Uma boa qualidade dos produtos Tá ok Estamos aguardando vocês aqui Amigo cliente Olha então Pra finalizar Você não pode deixar de aproveitar A Tropical Materials Pra construção Tá aqui na rua Rio Negro Bem pertinho do IG Shop Ariquemes É bem facinho de encontrar E lembrando Essa promoção especial De aniversário Onde você encontra Vários produtos com desconto Igual esse porcena nato Aqui maravilhoso Com 35% de desconto É só aqui na Tropical Materials Pra construção Lembrando Que a promoção vai até dia 7 de abril Então dá tempo De você vir aqui E aproveitar Tropical Materials Para construção Aproveite a promoção De aniversário Aproveite a promoção Aproveite a promoção